Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul e as boas práticas no cultivo da fruta. No quadro Janela Rural, como legalizar o vinho colonial. Novas regras para a produção de leite entram em vigor a partir de 30 de maio. E será que o leite que consumimos é seguro? O Festival de Pratos na Fina Milho. E em Santo Ângelo, na região das Missões, os segredos de uma receita centenária, rosca de milho. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O butiá é uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul. O seu cultivo traz ao produtor a possibilidade de geração de renda, além da conservação da biodiversidade. Em Pelotas, a Embrapa Clima Temperado trabalha em pesquisa sobre a diversidade de uso, cuidados no manejo e conservação. Para garantir as melhores condições de desenvolvimento da cultura, a empresa indica a adoção de boas práticas agrícolas em todas as etapas de produção. O butiá é uma das frutas nativas mais conhecidas do Estado. O cultivo traz ao produtor a possibilidade de geração de renda, junto com a conservação da biodiversidade. Mas para garantir as melhores condições de desenvolvimento da planta e conservar o butiá-zal, é fundamental a realização das boas práticas agrícolas. A engenheira agrônoma Claudete Mistura explica que um dos cuidados necessários na hora de realizar a colheita é a limpeza dos equipamentos. A gente prefere coletar o cacho inteiro, que são plantas altas de butiá, né? Então a gente usa um podão para cortar, a gente utiliza a escada também. O indicado é você pegar, você conseguir segurar ele e cortar para ele não despencar no chão, porque despencando no chão ele pode machucar os frutos. Então o ideal seria isso, ou colocar uma lona embaixo também, que aí você não perde muito dos frutos. Depois que você coleta de uma planta, o ideal é você fazer a limpeza desse material que você cortou. A tesoura de poda, o podão, passar álcool, porque quando você corta o cacho ou a folha do butiá, que tem pessoas que têm o costume de fazer poda nas folhas, que a gente não recomenda, abre a porta de entrada para a entrada de vetores, como fungos, bactérias, que podem acabar matando a planta. O produtor também precisa estar atento para a época de colheita do butiá. Ela deve ser realizada quando o fruto começa a mudar de cor e inicia a soltura do cacho. Geralmente é no período de dezembro a fevereiro, com pico em fevereiro. Março também tem. Mas devido às últimas mudanças que a gente tem observado no clima, o butiá tem, como a gente diz, ele está um pouquinho atrasado. Esse ano mesmo teve problema de chuva, então afetou um pouco a maturação dele. A produção de butiá começa quando a planta tem entre 6 e 10 anos de vida e o butiá pode continuar produzindo por mais de 200 anos. Além disso, cada planta produz até 15 cachos por ano e cada cacho até 20 quilos de butiás, que são usados na alimentação, no artesanato e no paisagismo. O cultivo de butiá é uma boa opção para a diversificação de culturas e também promove a geração de renda do produtor. Através de um trabalho interinstitucional, foi aprovada a Lei do Vinho Colonial, que tipifica o vinho elaborado pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para a elaboração e fiscalização da bebida. Conheça as etapas para fazer o registro do vinho colonial no quadro Janela Rural. Uma das principais atividades econômicas da Serra Gaúcha é a vitivinicultura, ou seja, a produção de uvas e elaboração de vinhos e outros derivados, tendo como base a mão de obra familiar. No Rio Grande do Sul, o produtor de uva trabalha o ano inteiro para colher os frutos durante o verão, atividade que se concentra em dois ou três meses do ano. Isso significa que durante os outros meses, o produtor não tem entrada de renda. Nesse sentido, o vinho colonial veio contribuir com os pequenos produtores rurais, ao agregar renda à matéria-prima produzida. Além de vender a uva para vinícolas, as famílias podem elaborar seu vinho para o consumo próprio, como fonte de renda durante todo o ano. Além disso, trouxe também a possibilidade de exploração do enoturismo, característico da região da Serra Gaúcha. Legalmente, para ser considerado vinho colonial, ele deve ser elaborado na propriedade do produtor, enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, comercializado exclusivamente na própria propriedade rural ou em associações, cooperativas ou feiras de agricultores familiares e ter uma produção máxima de 20 mil litros por ano. No Rio Grande do Sul, outra condição importante é que a uva utilizada na vinificação deve ser 100% produzida na propriedade. Já nos outros estados, esse percentual é de 70%. A participação da Embrapa no tema do vinho colonial se deu a partir de duas percepções. Primeiramente, porque, independente se o vinho é artesanal ou é produzido em grande escala, é necessário que ele tenha qualidade. Então, a Embrapa, sendo uma empresa que trabalha com tecnologia, se tornou fundamental que nós também dessemos atenção a esse segmento que já existe há muitos anos e que agrega cultura, história e que é uma importância muito grande para a agricultura familiar. A segunda razão se deu em função de que a Embrapa, sendo um órgão público, não poderia se furtar de ajudar produtores qualificando todo esse segmento de produção sem que nós deixássemos de atentar para a necessidade da inclusão produtiva, já que, em grande parte, a legislação estava prevista para grande escala de produção ou se modificava a lei. E a partir daí é que nós começamos, então, a trabalhar nesse sentido. Além da Embrapa, a EMATER do Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e outras importantes instituições, como o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto Brasileiro do Vinho, tiveram importante participação no processo de regularização do vinho colonial. Um dos resultados desse trabalho interinstitucional foi a aprovação da Lei do Vinho Colonial, a Lei 12.959. Essa lei tipifica o vinho colonial, elaborado pelo agricultor familiar ou pelo empreendedor rural. Ele também estabelece os requisitos e limites para a elaboração e fiscalização do vinho. Em 2015, o Ministério da Agricultura publicou a Instrução Normativa 17, que possibilita o registro de vinícolas com o CPF e a venda do produto com o talão de produtor, eliminando a necessidade da figura jurídica, com o recolhimento de 1,5% do imposto. Em 2018, as primeiras vinícolas obtiveram o registro do Ministério da Agricultura para a elaboração de vinho, suco de uva e espumante. Também em 2018, foi lançado o Guia que Orienta o Registro das Vinícolas Coloniais. Esse trabalho do vinho colonial é um programa que a gente considera muito rico, porque há muitos anos era uma demanda do setor ter uma lei específica para esse pequeno agricultor. Um documento essencial para todo o processo é a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, que enquadra o agricultor na categoria familiar. Com a legalização do vinho colonial, o produtor pode vender seu produto em feiras e em sua propriedade. E a importância desse trabalho, a gente pode com certeza afirmar que ele muda a realidade, nosso produtor de uva. Então, ele abre uma possibilidade para aquele produtor pequeno que tem aí suas uvas próprias. Tem o costume de elaborar o seu vinho, não em grande quantidade, até os seus 20 mil litros. Então, para esse perfil de produtor, o vinho colonial traz a possibilidade de conseguir se legalizar, vender com tranquilidade, legalizar, registrar no mapa, com o próprio número de produtor rural. Bom, essa lei do vinho colonial, para mim, ela caiu em boa hora. Por eu estar trabalhando no turismo, há anos que eu estou trabalhando no turismo rural, e sempre com essa preocupação de... essa legalização da minha cantina. Então, agora eu posso trabalhar mais tranquilo, sabendo que estou assessorado juridicamente para um trabalho melhor. A Emater, a Embrapa O Vivinho e a Cooperativa Vinícola Aurora elaboraram e aprovaram o projeto junto à FEPAM, instituição estadual responsável pela fiscalização ambiental no Rio Grande do Sul. Em momento algum, em momento algum, nenhuma das entidades abriu mão da questão sanitária. Todos os aspectos sanitários foram mantidos, a legislação sanitária é cumprida à risca, tanto é que na construção, ela atende a todos os requisitos sanitários, e todas as entidades, as instituições que fazem parte desse programa, referendaram a questão sanitária. Sanitariamente é importante, e o agricultor, sim, tem que cumprir toda a legislação. Evidentemente que é um pouco adaptada à realidade, mas os requisitos mínimos ele cumpre. Os produtores foram capacitados para cumprir todas as exigências da legislação. Dentro das vinhas coloniais, o que pode ser observado é que esses trabalhos de dias de campo e técnicas sejam aplicadas e observadas a nível de produção e, ao mesmo tempo, acompanhadas a assistência para esses produtores, a limpeza, a higiene, quais os tanques que são melhores para utilizar, quais as melhores técnicas para poder ter um vinho de melhor qualidade. A qualidade dos nossos vinhos veio melhorando e agregando valor às nossas pequenas propriedades, à nossa agroindústria familiar. Para elaborar um bom vinho colonial, é necessário seguir alguns passos. Fique atento às orientações de Raul Bem, da Embrapa. No momento da elaboração do vinho, ele sempre tem que estar consciente, no caso que ele recebe a uva, ele já tem que fazer o controle daquela matéria-prima que ele está recebendo. Porque não adianta ele querer receber uma matéria-prima que não tenha qualidade nenhuma para ele não conseguir elaborar um produto de qualidade. Então, ele tem que ter muito cuidado com a higiene de todos os equipamentos, o local, não pode ter produtos estranhos, a vinícola em si. E, nesse momento, ele tem que acompanhar todos os dias, passo a passo, todas as fermentações dos produtos que ele está elaborando. ali ele tem que cuidar muito, no caso, durante o processo de elaboração, mesmo no caso das temperaturas de fermentação, que a gente recomenda nos vinhos brancos, em torno de 16, 18 graus, 20 no máximo, nos tintos, em torno de 25 a 28 no máximo, e essas temperaturas, elas são recomendadas exatamente para conseguir agregar uma maior fineza, no caso, na qualidade do vinho. Durante ainda a fermentação, quando a gente fala nos vinhos tintos, é recomendado, e ele tem que fazer as remontagens, que a gente recomenda três vezes ao dia, para conseguir desestruturar a parte do chapéu, no caso, o bagaço, que durante a fermentação, o líquido impura para cima, para fazer com que essa estrutura seja mexida, exatamente para conseguir extrair o máximo possível do potencial daquela variedade. Vinho elaborado e pronto. Como outros produtos alimentícios, é necessária avaliação de técnicos que garantam a segurança do produto a ser consumido. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria, por meio de um termo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, possui a competência da fiscalização e inspeção dos estabelecimentos de vinhos e derivados do ovo e do vinho. E nesses inclui, então, o vinho colonial. Então, é um trabalho rotineiro da Secretaria da Agricultura de fazer inspeções periódicas nesses estabelecimentos. Então, por meio do registro, essas vinícolas vão estar dentro do cadastro da Secretaria da Agricultura e passarão por inspeções periódicas dos nossos fiscais estaduais agropecuários. Com isso, então, ajudando a garantir a rastreadibilidade desses produtos e a qualidade final desses produtos. Depois do intervalo, conheça alguns produtores que conseguiram legalizar e comercializar o vinho colonial. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto